Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a praticar questões para o concurso da Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais. Questões aqui da nossa apostila digital, para a gente ver como que a lei orgânica e também o Estatuto dos Servidores podem ser cobrados na nossa prova. Questões aqui da nossa apostila digital. Para a gente continuar, quem quiser acompanhar, questão de número 3, que diz o seguinte, questão sobre a lei orgânica do município. De acordo com a lei orgânica municipal, ao município é vedado, olha só pessoal, questão envolvendo aqui as vedações municipais. Em outras palavras, as proibições municipais. O que é proibido vedado ao município? Item 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Será que isso aqui é uma proibição, uma vedação ao município? 2. Recusar a fé aos documentos privados e, por último, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre os mesmos. E a questão nos dá o seguinte comando. está correto o que se afirma aí? Letra A, 1, 2 e 3. B, 1 apenas. C, 1 e 2 apenas. D, 1 e 3 apenas. E aí, pessoal, qual será aqui o nosso gabarito sobre as vedações, proibições ao município? No caso de dúvida, quanto a este tema, a gente vem aqui na nossa parte de gabarito e comentários, na parte final da apostila. Quero a questão 3, que diz o seguinte, no artigo 9º, artigo 9º da Lei Orgânica Municipal. ao município é vedado, olha só, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Temos aqui uma exceção, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Isso aqui é uma proibição municipal, proibição ao município. É justamente o que diz o nosso primeiro item, pessoal. Estabelecer o quê? Cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. E aqui, a nossa exceção. Ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. item 1, correto. 2. Recusar fé a documentos públicos. Olha só, o que dizia na questão? Recusar fé aos documentos privados. Pessoal, isso aqui está inválido. Não são documentos privados, documentos públicos. Terceiro, criar diferenças, distinções entre brasileiros ou preferências entre os mesmos. E aqui na nossa questão, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre os mesmos. nosso item 3 está corretíssimo. Está correto ou estão corretos? O que se afirma em 1 e 3. O nosso gabarito aqui, letra D, ditada apenas 1 e 3, são os nossos itens corretos. A letra A, 2 e 3 estão corretos? Não. B, 1 apenas está correto? Não. 1 e 2 apenas está correto? Também não. 1 e 3 são aqui os itens corretos. Questão 3, gabarito D de dado. Questão 3, o nosso gabarito aqui, na letra D de dado. Lembrando, pessoal, que essa apostila são 50 questões ao todo para vocês praticarem e revisarem. Questões sobre a lei orgânica municipal e estatuto dos servidores. Essa apostila está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo e nos comentários. Questões dos principais temas, aqueles que mais são cobrados nos concursos municipais. Se inscrevam no nosso canal. Logo, logo a gente retorna.